Boa tarde, que o Senhor te abençoe nessa tarde maravilhosa, início de noite, onde eu entro aqui para te abençoar, onde eu entro aqui para declarar que o Senhor vai te surpreender. É muito importante esse momento nosso de oração, de clamor, é muito importante esse momento em que nós passamos aqui juntos, talvez você não imagina, mas essas orações que você decide participar comigo, através delas Deus tem trazido livramentos que você nem imagina. E Deus falou muito ao meu coração sobre buscar socorro de forma certa, porque quem busca socorro de forma errada, a situação só piora. Antes de eu orar, deixe aqui o seu nome para oração, deixe aqui o seu pedido escrito nos comentários para oração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai agir em teu favor. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro, bem presente nas horas da angústia. Repara bem, Deus é, Ele não será, Ele não apenas foi, Ele é. Verbo, tempo presente, Deus é, Deus é. Assim como Ele foi no passado, Ele é no presente e permanecerá sendo no futuro. Então, Deus é. Ele é o quê? Ele é o socorro, bem presente. Olha que coisa, socorro. Você não pede socorro por coisas simples. Nós só pedimos socorro por coisas sérias. A gente não pede socorro quando tudo vai bem. A gente só pede socorro quando situações estão indo de forma errada. O socorro é um momento de súplica. Agora, não adianta pedir socorro para qualquer pessoa. Nós temos que pedir socorro. Caiu aqui, mas eu estou aqui ainda. A gravação ao vivo é assim mesmo. Então, nós precisamos pedir socorro para a pessoa certa. Nós pedimos socorro para quem? Tem que ser para Deus. Não pode ser para qualquer pessoa. O socorro tem que ser para Deus, porque Ele é que tem o poder de mudar qualquer situação. Então, você repara que o socorro, ele vem de Deus. Se a pessoa está com uma dor de cabeça leve, ela não vai pegar o telefone e ligar para o Sabu e dizer Sabu, vem aqui me socorrer. Não. Mas se ela está com uma situação grave, ela pede socorro. Assim é a gente com Deus. Tem situações que a sua sabedoria resolve. Tem situações que a sua inteligência resolve, a sua competência resolve. Mas tem situações que é só Deus para resolver. Então, a minha pergunta é, você precisa de socorro em qual área da sua vida? Deus está te fazendo assistir, fazer parte dessa oração, porque Ele quer te socorrer. Ele quer te socorrer e Ele vai te socorrer. Qual área da sua vida que você precisa de socorro? Escreve aqui. Escreve para mim. É o socorro na vida sentimental? Talvez você está enfrentando uma guerra, uma crise. Você não consegue ser feliz no amor? É solteiro? É solteiro e não consegue se relacionar com a pessoa certa? Ou é uma crise no seu casamento? Você precisa de socorro na sua vida financeira? Você está, talvez, endividado? Talvez com contas a pagar e com dinheiro a receber? Porém, o que você tem a receber não recebe. Mas o que você tem para pagar bate na sua porta e você precisa resolver? Você precisa de um socorro na sua família? É uma crise com um filho? É alguém que você ama que está envolvido nas drogas? Você precisa de um socorro na sua vida espiritual? Você está se sentindo frio? Fraco espiritualmente? Sem vontade de ir na igreja? Você precisa de um socorro em qual área da sua vida? Eu venho aqui para te dizer que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Ele não é socorro em momentos fáceis somente. Ele é socorro também na hora da angústia. Sabia que tem pessoas que elas estão com você só quando tudo vai bem na sua vida? Mas quando alguma coisa vai mal, elas somem? Elas desaparecem? Você não consegue mais falar com elas? Elas não te mandam mais mensagem? Não perguntam mais como é que você está? Por quê? Porque, infelizmente, só Deus que nunca vai te abandonar. Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Eu quero orar por você agora. E Deus vai te socorrer. Neste momento, receba a oração da fé. Meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, clamando em favor dos teus filhos, que necessitam de uma intervenção dos céus. Que necessitam de um socorro, porque já não tem mais a quem recorrer. Não tem mais a quem pedir. Não tem mais a quem suplicar, porque as pessoas são limitadas. Mas o Senhor é um Deus ilimitado. Entra agora, meu Pai, na vida, na história, na família. Entra agora na situação. Manifesta o teu poder sobrenatural. Manifesta a tua glória, a tua graça, a tua unção. Manifesta o teu senhorio. E traga, meu Deus, aquele socorro que o homem não pode trazer. Abra uma porta, dá um escape, meu Pai. Eu profetizo, Deus está te dando um escape. Deus está abrindo uma porta. Deus está te mostrando uma saída. Eu profetizo que você não está sozinho. Deus está te visitando aí agora. Sinta a presença dele. Sinta a glória dele. Sinta o poder dele te envolvendo. Ele te visita, ele te toca. Ele te abençoa, ele te renova, ele te fortalece. Ele entra na sua situação. Recebe do Senhor o seu milagre pela fé. Recebe do Senhor a sua vitória pela fé. Recebe do Senhor a sua conquista pela fé. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Respira fundo. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é contigo. Por favor, se inscreva no nosso canal. Se você foi abençoado com essa oração, clica aí no joinha para que o YouTube envie para mais pessoas. E pegue esse link dessa oração e compartilhe com seus grupos de WhatsApp. Um abraço. Fique na paz. E até amanhã, em nome de Jesus, aqui nesse mesmo horário. Tchau. Tchau.